Com responsabilidade e missão vão guiar as atividades do sínodo nos próximos dias, gerando reflexões sobre como partilhar melhor os dons e tarefas a serviço do Evangelho. A informação foi anunciada pelo relator-geral do encontro. No altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, os participantes da Assembleia Sinodal se reuniram para a Santa Missa. Dom Fridolin Bezengo, arcebispo metropolitano da capital congolesa, afirmou que o sínodo é o novo Pentecostes e renovará a Igreja na comunhão e participação ativa de todos na vida e na missão. O rosto da Igreja apresenta hoje sinais de crise de confiança e de credibilidade, lembrou o cardeal ao citar o instrumento de trabalho do sínodo. Em muitos contextos, continuou o bispo, crises ligadas aos abusos sexuais de poder, abusos de consciência e contra testemunhos que podem afastar as pessoas da Igreja. Já na sala do sínodo, o relator-geral da Assembleia afirmou que uma Igreja Sinodal é uma Igreja enviada em missão, é o mandamento de Cristo aos apóstolos e a todos nós. Nossa comunhão, como Igreja, não está fechada em si mesma, mas é um impulso em direção à missão para que um número maior de pessoas encontre o Senhor e aceite o chamado a fazer parte do seu povo. Após a missa, o relator-geral explicou, Guiarão os próximos dias, trazendo a reflexão de como partilhar melhor os dons e tarefas a serviço do Evangelho. Afirmou também que o nosso tema, portanto, é a missão. O cardeal também recordou que no trabalho dos últimos dias, os participantes do sínodo citaram o continente digital, já no centro de muitos discursos. Vemos a internet apenas como um instrumento de evangelização, mas ela é mais que isso, pois transforma nosso modo de viver, de perceber a realidade e experimentar os relacionamentos. É um novo território de missão. Então, se tornou um território de missão.